Eu já tive minha filha falando, mãe, não aguento mais você no celular, mãe, sai do celular. E eu falava assim, mas filha, a comida que tem aqui em casa vem do celular. Oi gente, eu sou Tati Serafim e este é o canal Salto Alto. E eu trago hoje mais uma história inspiradora de uma mulher que é mãe e é empreendedora. Hoje ela é exemplo de organização de tempo e empreendedorismo, porque além dela empreender, ela ajuda outras mulheres a seguir esse caminho também. Quer saber mais? Então vem comigo! Quando uma mulher decide quebrar tabus, ela não faz apenas por ela. Ela faz por todas nós, trazendo cor à sua vida e também às novas gerações de mulheres que virão. Ao decidir trabalhar com o Sex Shop aqui no interior do Espírito Santo, a Priscila Grise sabia que não seria nada fácil lidar com o preconceito e a resistência das pessoas, mas ela seguiu em frente. Hoje, a Priscila já faz sucesso como empresária e ainda lidera uma grande equipe, sendo a maioria formada por mulheres. Priscila, primeiro um prazer enorme estar aqui com você, trazendo um pouquinho da sua história, dividindo com a gente e com tantas outras mulheres um pouquinho do seu dia a dia, e da sua trajetória como mãe, como mulher e como empreendedora. Então eu já começo te perguntando como que é ser tudo isso ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Conta um pouquinho pra gente. O prazer é todo meu, principalmente por estar perto de você, que também é uma inspiração pra gente, pro dia a dia. Mas é um desafio. É uma vida tripla que eu falo, né? A gente conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. E ainda faltou um, que é ser mulher, né? Que é a parte que a gente às vezes esquece. É difícil, mas tem que ser administrado. Uma coisa que eu aprendi nesses últimos 10 anos é que se eu não administrasse meu tempo, nada daria certo. E uma coisa faz desandar a outra. Então, quando às vezes a gente consegue administrar um tempo pra filha, a gente não consegue administrar o tempo no negócio, a gente não consegue pra gente. E vai indo e, consequentemente, vai acabar se chocando. Então a ideia é você criar uma adaptação com o todo. Porque tudo tem que funcionar junto. É uma máquina, não adianta. Então é um desafio. É um desafio muito grande e um aprendizado diário. Agora me fala, quando que... A sua filha tem o quê? 9 anos, né? Vai fazer 9. E quando que veio a questão do ser empreendedora? Foi junto com a maternidade? Foi antes? Foi depois? Como que começou isso? Bem, começar eu acho que eu tenho isso no sangue. Mas o que eu percebi que eu era empreendedora foi quando a minha filha nasceu. Por quê? Eu sou técnica em teatro. E aí eu resolvi parar minha carreira pra cuidar da minha filha. Então foi aí que eu descobri o empreendedorismo na minha vida. Então eu tive que parar tudo, respirar, falar como que agora eu vou fazer. Eu fui meio solteira. Então eu tive que arrumar o meu tempo pra tudo se encaixar e dar certo. E a minha sorte é que eu venho já de uma geração de comerciantes. Então isso me ajudou muito. O que fazia um pouco parte do meu dia a dia. Mas de uma forma diferente, porque eu precisava estar em casa. Apesar de eu precisar estar trabalhando, eu precisava estar em casa. Então veio uma amiga, me apresentou uma empresa pra eu trabalhar. Me entregou todo o material inicial pra eu trabalhar. Que eu falo que é o meu anjo. Que é ali que ela despertou mesmo esse lado empreendedor. Porque eu tinha muita preocupação em trabalhar, passar o dia todo fora. E não ver minha filha crescendo. Não dar o primeiro passo, a primeira fala. A gente não tá perto. Isso machuca a gente como mãe. Então eu me arrisquei como empreendedora aí. Agora você começou a empreender. E assim, em algo que não é tão comum, né? Como que foi essa escolha? Por algum momento você teve receio? Então, o que eu comecei com empreendedorismo não foi com o Sex Shop. Foi com o Tupperware. Então eu iniciei lá. E a Tupperware me ensinou muita coisa. Principalmente a coisa de relacionamento. A gente se relacionar. E aí a Tupperware me mostrou que eu podia trazer mulheres pra me ajudar. Porque eu fazia um ganho sobre elas. Mas também ajudar elas a ser livres e independente. Isso. Ter essa independência financeira. Então eu aprendi. Infelizmente não deu certo. Chegou um momento que não deu mais pra eu ficar com a Tupperware. E eu fui buscar uma nova marca. Mas eu não tava querendo marca que todo mundo já vendia. Então eu fui procurando, procurando até que eu achei a Ana Semelo, que é a minha líder na SOS. E eu falei, cara, essa mulher tem o meu perfil. É isso que eu quero fazer. O que ela faz, eu quero fazer. E aí eu chamei ela e a gente conversou. E ela me trouxe pra SOS. E aí eu trouxe outra missão. Junto com essa de empreender, trazer outras pessoas pra empreender comigo. Veio uma outra missão na minha vida que eu fiquei apaixonada. Que foi o autoconhecimento. É a busca do conhecer e como que a vida da gente muda quando sexualmente você tá disposta a se conhecer nesse lado. Então você muda a visão do seu mundo. Você muda o jeito que você trata o outro. E vocês também atendem homens, né? E como que é lidar, assim, pegar esse universo feminino que a gente tá acostumada e também lidar com essa outra parte que é trabalhar com os homens, né? Como é que é? Bem, é muito legal, tá? Eu ficava, eu fiquei assim, esse ano eu tô completando cinco anos na SOS. Logo no começo eu falo assim, eu não vou atender homem. Não, eu não vou saber lidar. E principalmente aquele medo da cantada, aquele medo de ser abusada. Não com o ato, assim, da mão, aquela coisa toda. Mas ser verbalmente mesmo. Porque a gente não gosta de ser cantado. A gente gosta de ser cantado porque a gente tá flertando pro namorado, marido. Mas dessa forma a gente não gosta. É chato. Aí eu comecei a pesquisar como é que outras pessoas atendiam os homens. Aí eu fui descobrindo que o homem, ele não conhece nada da gente. Quando ele vai num sex shop, ele quer saber o que que ele tem que fazer pra dar prazer pra mulher dele. Como é que ele pode inovar no casamento? Porque o homem tem um problema muito sério. Pra verbalizar, é muito difícil. A gente já tem uma facilidade danada. A gente tá gostando da nossa cara, a gente fala e acabou. O homem tem essa dificuldade. E como o tal do brasileiro, acho que é homem alfa, que ele tem que ser poderoso em tudo. E quando ele não é poderoso na cama, ele não gosta de falar. Então aí tá o maior problema. Ele vai procurar fora pra descobrir como é que vai satisfaz a sua mulher. Então aí eu comecei a fazer esse trabalho com os homens. Então eu passei a conversar com eles de uma forma mais clara e direta. Porque o homem também não gosta de rodeio. Então tem todo um diferencial. A mulher eu passo uma tarde inteira conversando com ela. O homem não. Ele fala, eu quero isso, quero isso, por causa disso. Pronto, acabou. Eu resolvi. E assim, cerca de 90% dos homens que eu atendo nunca me deram uma cantada. Pelo contrário, me respeitam muito. Principalmente que eu tenho um trabalho também bem discreto. É um trabalho bem tranquilo. Eu não gosto de expor ninguém. Então eu nunca tive esse problema. Já recebi uma cantada, outra, mas eu corto. É um cliente que não existe pra mim. Eu falo que o cliente, se quer fazer algum tipo de abuso verbal comigo, ele não tem que ser meu cliente. Aí a gente corta e passa pro cliente que sabe lidar com a gente. Eu, pelo menos, percebo, você falando da SOS, falando do seu trabalho, chega o olho e brilha. É assim mesmo? É tipo assim, o trabalho na sua vida tem essa importância mesmo? Tem. Tem muito. Eu tenho um leve defeito, que é fazer as coisas por amor. Se não for por amor, eu não faço. É porque assim, às vezes a gente tem que fazer por necessidade. Eu faço, eu já fiz, mas foi em curto prazo. Eu não consegui ficar muito tempo, me fez muito mal. E eu sou apaixonada por reunião, eu sou apaixonada por conhecer pessoas. Em todos os sentidos, não só pra venda, não só pra ser um consultor. Mas a pessoa nova, ela renova a gente. Eu trago algo de bom dela pra mim e deixo ela levar um pouquinho do meu. E isso pra mim é muito gostoso. Eu sou apaixonada com isso. E como a gente começou a falar no início da entrevista, a respeito de ser mãe, ser mulher, ser tudo ao mesmo tempo, né? Mas o que você teria de dar pras mulheres que estão nos assistindo, que muitas vezes precisam de trabalhar por questão financeira. Ou às vezes precisam trabalhar por questão de autoconhecimento, né? De ter aquela necessidade de se sentir útil, mas às vezes por causa dos filhos, às vezes por conta de um casamento, de um relacionamento. Não conseguem, às vezes têm medo. O que você diria pra essas mulheres? É possível? A gente sabe que é. Que a gente dá conta. Mas uma dica, assim, que você daria pra uma mulher que precisa disso agora pra vida dela? Lembrar de uma palavrinha que eu trago na minha vida já tem muitos anos. Qualidade. Não adianta você ficar o dia inteiro com o seu filho e não ter qualidade. Então o que eu faço? Quando eu tiro minhas duas horas por dia para ficar com a minha filha, independente de qualquer coisa, eu arrumo programas pra ficar com ela. Nem que seja pra estudar pra escola. Mas eu estou com ela. Meu celular não tá perto, minha televisão não tá ligada. Eu não deixo ninguém interromper esse momento que é meu e dela. Então esse momento é nosso de mais ninguém. Ah, mas o dia tem 24 horas. Você passa mais tempo trabalhando do que com a sua filha. Tá, mas eu podia estar o dia inteiro em casa, jogando joguinho no celular, assistindo televisão, com a perna pra cima, estressada, reclamando da vida. E é muito lindo o retorno que eu tenho hoje. Não vou chorar. A minha filha, ela vira pra mim e fala assim, Mãe, eu quero ser como você quando eu crescer. Ai, gente. Eu não vou chorar. Eu acho que isso, eu já fiz uma... Eu falo assim, que se eu morrer amanhã, eu já morro feliz. Porque eu quero ter esse reflexo bom pra minha filha. Ela fala muito comigo assim, Ai, mãe, eu acho lindo o trabalho que você faz. Eu adoro essas meninas aqui em casa. Porque as meninas vão muito lá em casa pra trabalhar com as solas. Então, assim, é muito legal você ver que tá refletindo de uma forma positiva o seu trabalho pra sua filha. E você tá levando algo de positivo pra ela. Então, isso pra mim, eu falo que a melhor coisa que podia existir na minha vida foi isso. Então, eu tô ensinando a ela a ser feliz. É o que eu falo com ela todo dia. Eu falo, a mamãe só quer ver você feliz. Sabendo que o que eu faço te faz feliz, pra mim já é. Então, eu tenho muito disso. Claro que é uma jornada de 10 anos. Eu não aprendi isso no primeiro ano. Eu já tive minha filha falando, Mãe, eu não aguento mais você no celular. Mãe, sai do celular. E eu falava assim, mas filha, a comida que tem aqui em casa, vem do celular. Então, assim, a gente vai tentando fazer certo o tempo todo. A gente vai se equilibrando. A filha vai crescendo. As necessidades vão mudando. Então, a gente tem que mudar junto. A gente muda o trabalho junto da gente. É difícil? É. Se renovar, se reinventar. É muito difícil em todos os ângulos. Assim, em todas as áreas da nossa vida ao mesmo tempo. É muito difícil. Mas eu falo que todo mundo consegue. Eu falo, se eu conseguir, todo mundo consegue. Pra fechar, eu queria te falar uma coisa. Baseado nisso que você falou. E pra quem tá assistindo a gente também. Que você vê esse retorno que você tem da sua filha hoje. Eu aprendi. Eu aprendi. Foi até a Anaís e a Escalope que a gente tem um projeto junto. E ela é terapeuta quântica. E acabou se tornando uma amiga minha. Ela falou, Tati. Porque eu cheguei a falar com ela que muitas vezes eu ia trabalhar. E a Helena começava a chorar. Mãe, eu quero você. Eu quero ficar com você. Aí eu falo, mas mamãe tem que trabalhar por causa do dinheiro. Ela falou, Tati. Dá um novo sentido pro trabalho na sua vida. Na hora de você explicar pra sua filha. Aí foi, lembrei disso agora. E você falando. Começa a falar pra ela. Mas eu, mamãe ama o trabalho dela. O trabalho da mamãe é ajudar outras mulheres. Que é o que você faz. É inspirar outras pessoas. Entendeu? Então, quando eu tenho certeza que a sua filha vê a sua satisfação e a sua alegria em estar indo trabalhar. Que isso acaba virando algo bom pra ela. Entendeu? Porque às vezes a gente cresce, a criança cresce achando que trabalhar é algo ruim. E não é. Lógico que a gente trabalha por necessidade. Mas no seu caso, é nitidamente. Você trabalha por prazer também. Que é o meu caso, né? Que eu trabalho com o que eu gosto. Então, isso me traz prazer, me traz felicidade. E, consequentemente, os nossos filhos percebem isso. E eu tenho certeza que você tá no caminho certo. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Priscila, muito obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade incrível que você me deu. Ainda mais que a admiração que eu sinto por você. E, principalmente, as coincidências. Tem muita coisa que você vive ali, que a gente vê. Que é muito parecida com o que a gente vive no dia a dia. Como mãe, como empreendedora. Então, isso dá uma motivação e um acalento ao mesmo tempo de que eu não estou sozinha nisso. É bom demais. Muito obrigada por me trazer aqui. E eu queria te pedir que você deixasse uma mensagem, assim, para as mulheres que estão assistindo agora. Que, muitas vezes, bate aquele desânimo, aquele desespero, achando que elas estão sozinhas. Que só acontecem as coisas ruins com elas, né? Que as dificuldades só aparecem para elas. O que você diria, assim, para a gente poder fechar esse bate-papo? Então, o que eu tenho que dizer para essas meninas? É que tem muito mais coisa boa do que ruim no mundo. Muita, 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 muita. Às vezes, a gente dá muita importância ao ruim. Essa que é a diferença. Porque eu tenho um planejamento que eu gosto muito de planejar as coisas. Essas meninas falam, ah, você tem mania de planejamento. Para com isso. Não, eu planejo e anoto tudo o que eu faço. Minhas metas, meus sonhos, tudo. Por quê? Quando bate isso de desespero, eu vou lá no meu caderninho de planejamento. E vou olhando tudo o que eu planejei. Porque, às vezes, a gente esquece. A gente inicia o ano falando assim, ah, eu quero emagrecer. E chega em março e esqueceu que você quer emagrecer, entendeu? Aí você deixa para lá. Você vai lembrar em dezembro na hora de botar o biquíni. Exatamente. Então, assim, quando você faz esse caderno de planejamento, é como se fosse um lembrete. E aí você começa a perceber o que você já concluiu dele. Eu faço um treinamento de metas e objetivos, né? Então, para alcançar seus objetivos, você tem que criar metas. Por quê? Quanto mais você diminui, você vai do objetivo e vai diminuindo, você consegue ir fazendo. Porque é um pouquinho por dia. Então, faça isso. Anota sempre. Porque quando bate o desespero, você vai lá olhar. Você vai revisar. É igual um álbum de fotografia. Que você começa a olhar aquele passado ali. Aí você consegue ver onde você chegou. Coisas ruins acontecem. Mas vamos olhar as boas. Tudo que de bom, anota. Que aí você vai ver que o ruim é uma coisa tão besta, tão besta. Que você vai falar, tchau daqui. Deixa o resto ficar. Que é melhor. Deixa o resto ficar.